Olha a foto do sistema Seu jeito é tão bom Falei curioso, beleza? O Pedrinho acabou de brincar aqui, cara Falando que ele terminou de fazer a reforma lá do barraco, véi Deixa eu pegar aqui a moto E agora eu comprei meu celular, tá sem dinheiro eu comprar o celular, então tá aí ó, só não tem número ainda, dá pra ligar pra polícia, SAMU, mecânico, taxista E agora lá, eu vou ver o barraquinho, eu falei pra ele fazer do jeito que ele ia achar melhor lá, não tem nem opinião aí Então vamos ver como é que ficou o barraco, cara, ele falou que ia fazer um barraco louco, hein, ia reformar Por que que eu tô parado aqui, foda-se Tem um cara bebendo aí, velho Então vamos ver como é que ficou o barracão aqui Deixa eu trancar a moto, dar uma travadinha Vamos ver, vamos ver, de fora, vamos ver por fora aqui se mudou alguma coisa Aquela antena da Sky, eu não sei se já tinha, cara Beleza, vamos ver Entrar Primeira pessoa Eita porra, tô preso Tô preso aqui, fi Fiorou Como assim, velho Eu não consigo entrar no barraco, que porra é essa Entrar Acho que colocaram alguma coisa aqui, velho Oxê Caralho, como assim, velho Como é que eu vou subir ali, velho Caralho, como assim, velho Como é que eu vou subir ali, velho Ela tá fazendo entrega velho, pedi ajuda o cara Eita porra Deixa eu ver se eu consigo subir Eita porra, agora já foi, calma aí Aê, caralho, valeu aí velho Caralho, eu tenho que me ajudar a invadir a casa Aí porra, casinha aqui A telinha, a parede vermelha Tá parecendo um quarto de motel essa porra Porra, pedreiro falando que ia capixar e ficou bom mesmo Só que ele botou aqui um guarda-roupa na frente Aí tipo, eu tô não acendendo o guarda-roupa Aqui ó, aqui era pra ter uma escada pra mim lá em cima na laje Deixa eu tirar o zoom Lá na laje, só que tem essa casa aqui me atrapalhando Isso aqui eu vou falar com o pedreiro pra ele dar uma arrumada E ter um espelho aqui Não tem como quebrar Esse fogão aqui ó Esse fogão vai dar pra Tipo, você fazer droga Fritar peixe Fazer um monte de coisa Esse fogão aqui vai ter Vai ter muita história ainda pra contar E essa telinha aqui né Na moral Só essa tela aqui Acho que já comprou uns quatro barracos que tem aqui Você vê que o pedreiro é a mesma coisa pra todos né Olha lá Ele fez a mesma casa pra todo mundo Tá vermelho lá, vermelho ali Ah, ficou da hora, ficou da hora Ainda vai ter mais coisas aqui Eita, tem alguém quebrando alguma coisa aqui Acho que tem alguém aqui embaixo O que é isso? Eita porra Um americano, mexicano falando aqui Que isso Ali ó O cara tá falando no telefone Aqui tem uma anteninha da Sky Ficou da hora o piso O teto Ele falou que vai colocar mais coisas Eu não sei o que que ele vai colocar mais aqui Aqui se for Esse Esse guarda-roupa aqui Vai dar pra trocar a roupa nele Você vai precisar de ir na loja Tá ligado? Eu não sei se você vai ter que comprar as roupas E aí sim poder trocar aqui Seria mais legal Você comprar a roupa Trazer pra cá E poder trocar Tipo, eu queria mostrar lá em cima Tipo, eu queria mostrar lá em cima Mas não dá, cara Essa casa aqui tá meio que Tampando a escada pra mim subir Vou ter que esperar o cara fazer uma reforma aí de novo Pra poder subir Mas não tem muita coisa não É só Duas caixas d'água lá em cima Então é isso aí Deu pra mostrar pra vocês aí como é que tá a casa Tive que Invadir minha própria casa Porque a porta ali não tava deixando Então é isso aí Valeu aí Até o próximo vídeo Falou!